Hoje é dia de dragão em campo e é o dia em que o time do bairro de Campinas pode passar à frente do oponente no retrospecto geral do confronto. Saiba mais após a vinheta. A bola vai rolar lá no Couto Pereira no fechamento do primeiro turno da Série A do Campeonato Brasileiro. Este confronto é muito equilibrado. Ao longo da história são 14 jogos com 6 vitórias do Atlético e 6 vitórias do Coritiba, além de dois empates. São 17 gols marcados pelo time goianiense e 19 pelo time paranaense. O primeiro confronto da história entre as duas equipes aconteceu no dia 24 de fevereiro de 1980, pela Série A, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, com empate de 1 a 1, com gols de Alcino para o Dragão e Almir para o time Coxa Branca. Já o último encontro aconteceu no dia 8 de setembro de 2019, pela Série B, lá no Couto Pereira. O Coritiba foi derrotado pelo Dragão por 2 a 1, com gols de Moacir e Rodrigo Rodrigues para o Atlético e Rafinha para a equipe do Coritiba. A maior vitória do Atlético no confronto é uma goleada de 3 a 0 no dia 6 de fevereiro de 1983, pela Série B, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Os gols da partida foram anotados por Márcio, Tarlan e Sérgio. Leão para o Atlético. A pior derrota do Dragão neste confronto foi um goleado também de 4 a 1 para o Coritiba, no dia 15 de maio de 2017, pela Série A, lá no Couto Pereira, onde as duas equipes se enfrentam neste sábado. Os gols da partida foram marcados por Thomas Bastos, duas vezes, Neto Berola e também Henrique Almeida, para o Coxa. O Walter anotou o gol atleticano. Os destaques da história do confronto são o primeiro goleiro Márcio, que é recordista de jogos, com seis partidas disputadas. Já os artilheiros, é um dado curioso, são 17 gols que o Atlético fez sobre o Coritiba e são 17 jogadores diferentes que balançaram as redes para o Dragão. O retrospecto do Coritiba, onde a bola vai rolar, hoje é favorável ao time da casa. São duas vitórias do Atlético, quatro vitórias do Coritiba em seis jogos. Cinco gols marcados pelo Dragão e 12 gols marcados pelo Coritiba. Agora, uma curiosidade é que essas duas equipes já se enfrentaram pela Série B, Série A, mas também pela Copa do Brasil. Foi no ano de 2011, pela segunda fase. Só que nesta competição, o Coxa levou ao melhor. Venceu as duas partidas, tanto o jogo da ida em Goiânia por 2x1, como o jogo da volta em Curitiba por 3x1. E aí, gostou do vídeo? Gostou das curiosidades deste duelo equilibradíssimo? Se você gostou, deixe seu like aqui no nosso vídeo, comente se você tem alguma recordação especial deste confronto. E também curta nossas outras redes sociais. Eu vou deixar aqui o arroba futebol de Goiás e também o nosso site, que é o www.futeboldegoias.com.br Se você quiser pesquisar mais sobre a história do futebol goiano, lá é o melhor lugar indicado. Tudo bem, então? Este foi o vídeo de hoje. Até a próxima e bom jogo, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho